Agora 7 horas e 54 minutos, estamos de volta. Vamos falar de esporte. Pelo NBB, o São José Basquete venceu por 105 a 67 o time de Mogi das Cruzes ontem à noite. Os joseenses mostraram superioridade técnica durante quase toda a partida. Esse foi o primeiro jogo do ano em casa no ginásio Lineu de Moura e levou a torcida, é claro, à loucura, como sempre, né? Hora da nossa agenda de empregos. Há vagas em três cidades da região nesta sexta-feira. Boa sorte pra você. Em Taubaté, o Pate tem vagas para balconista, atendente, encarregada de confecção, salva-vidas e manobrista. O Pate fica no prédio da CTI. O endereço é Praça Félix Guizar, número 11, no centro. O telefone é o 3621 6043. Em Jacareí, o Pate oferece vagas para babá, confeiteiro, cozinheiro industrial, açougueiro, pedreiro e ajudante de confecção. O Pate fica na rua Alfredo Schurig, 283, no centro. Em Ilha Bela, o posto de atendimento ao trabalhador tem vagas para desenhista industrial gráfico, motorista de automóveis, professor de administração, professor de inglês e vidraceiro. Ficou interessado? O Pate fica na rua Prefeito Mariano Procópio, número 128, no Perequê. O telefone para o contato é o 3896-9200. Hoje é sexta-feira e vamos saber agora o que tem de bom para fazer na região. Confira a nossa agenda cultural. O Sesc Itaubaté abre a exposição Olimpo Brasileiro. No total, são caricaturas de 17 atletas que marcaram a história do esporte nacional. Entre as figuras, o técnico de vôlei Bernardinho, o nadador César Cielo e a ginasta Daiane dos Santos. A mostra vai até o dia 24 de janeiro. Hoje segue aberta das 8 da manhã às 9 e meia da noite. E no fim de semana, o horário é das 9 e 15 às 5 e meia da tarde. E o melhor, tem entrada franca. E esta é a última semana de uma exposição no Museu de Antropologia de Jacareí que relembra os 80 anos da Revolução de 32. O trabalho conta a trajetória de voluntários e combatentes convocados em um dos maiores movimentos armados da história do Brasil. A exposição é gratuita e vai funcionar até domingo às 5 da tarde. O Museu de Antropologia do Vale do Paraíba fica na rua 15 de novembro, 143 no centro. Em São José dos Campos, a Fundação Cultural realiza a exibição de filmes em diversos pontos da cidade. Uma das opções é Nayá e a Lua, que conta a história da jovem índia que se apaixona pela história da Lua ao ouvir o surgimento das estrelas. A classificação é livre. A ideia, com a exibição gratuita de filmes de longa e curta metragem em diversos pontos da cidade, é aproximar a população da sétima arte. No próximo dia 15, o projeto vai visitar a Vila Tesouro, na Zona Leste. Estará na Praça da Árvore. Para quem for ao litoral, também tem diversão. Em Ilha Bela, a programação é esportiva. Neste sábado e domingo, na Praia da Garapocaia, terá prova de canoa caissara, torneio de vôlei, aulas de ginástica, beat dance e frescobol. Durante a programação, haverá também o projeto Vela para Todos. São aulas de iatismo para o público em geral. Em São Sebastião, os irmãos Supla e João Suplicy abrem a programação musical do fim de semana, fazem show nesta sexta-feira na Praça de Eventos, da Rua da Praia, a partir das 11 da noite, tem entrada franca. No domingo, é a vez dos sertanejos Marcos e Beluti encerrarem a segunda semana do verão show na cidade. A dupla está na estrada há mais de 20 anos, mas antes, eles tinham carreira solo, se encontraram e em 2008 lançaram o primeiro CD, Imperdível. E o Acontece Regional fica por aqui, mas continua na internet, inclusive com a sua participação, que pode ser feita pelo Facebook, pelo nosso site, pelo Twitter. Obrigada pela companhia, eu quero lembrar você que eu volto, hein? No Bande Cidades, primeira edição, às 10 para 1 da tarde. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho